Esperamos nesse ano novo ter muita saúde Muita luz e muita proteção pra nossa juventude Esperamos muita educação para toda criança Que é o futuro do nosso país e a nossa esperança Esperamos nesse ano novo ter um solo forte Chuva para a plantação no oeste, leste, sul e norte Não quero mais ouvir falar em fome desse ano Quero mais emprego para o nosso povo Comida na mesa, paz e muita sorte Esperamos esse ano novo sem desigualdade Na vida, no campo e na granicidade Toda pessoa tem o seu valor Esperamos esse ano novo com muito progresso Cada um de nós fazemos sucesso E plantando no peito a semente do amor Esperamos esse ano novo sem desigualdade Na vida, no campo e na granicidade Toda pessoa tem o seu valor Esperamos esse ano novo com muito progresso Cada um de nós fazemos sucesso E plantando no peito a semente do amor 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 O que é isso?